Música Armando Monteiro explica Pente ao município a uma coordenação no comunicação no FFDT a tua segura decisão Presidente República Decreta Estado de emergência E a coordenação comunicação no Hau de A ou de a sua silêncio comentado geral da Pente L o Sentado Maior General da Pente L a mim, mas aguarda-se implementar regras de desempenhamento conjuntos. Não é necessário, não, a mim, sempre, e a coordenação comunicação. Legenda Adriana Zanotto